Olá meninas, assistam agora o vídeo que foi feito na unha da cliente, foi feito esponjado na unha da cliente, traços livres, contorno preto, uma unha bem diferente, vocês vão gostar, então assistam. Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha para vocês, o esmalte que foi usado na unha da cliente, nesse dedo aqui no anelar eu passei uma mão do esmalte, o Tô Nem Aí, da Top Beauty, uma mão só, aqui foi feito um baloadinho com esmalte preto e nessas unhas aqui esmalte preto, nessas duas unhas aqui a gente vai fazer um esponjado, então não precisa tirar o borrado, uma mão só do esmalte branco, pode ser qualquer marca do esmalte branco. Esmaltes que a gente vai trabalhar para fazer o esponjado, da Top Beauty o Inovar, da DNA o Amarelo o Samba, da Top Beauty o Sonhadora. A esponjinha que a gente vai trabalhar é aquela esponjinha de queijinho, tá? Aquela esponjinha que a gente usa todos os lados dela e depois corta no meio. Vamos começar com o esmalte. Vamos trabalhar só com tinta preta, tinta Nankin e a tinta da Natura e Colors. Passa o esmalte. Quando for fazer o esponjado, meninas, pode carregar, passar bastante esmalte na esponjinha. Aqui a gente vai fazer o esponjadinho um pouquinho bagunçado, então coloca uma cor em cima da outra. Aqui, meninas, o esponjado encosta na unha da cliente e dá leves batidinhas aqui do outro lado. Esse esponjadinho aqui é um pouquinho bagunçado, então vocês podem fazer ele para ficar um colorido bem diferente. Molha de novo. Os esmaltes para trabalhar, para fazer o esponjado é sempre bom. Eu gosto da Top Beauty, da DNA também são cores ótimas para fazer o esponjado. Aqui nos cantinhos para pegar bem, encosta e vai dando batidinhas na unha da cliente. Sempre tem que passar uma mão do esmalte branco, tá, meninas? Para o esponjado ficar bem nítido da unha. Aqui está prontinho. Não precisa mais dos esmaltes. A gente vai passar em cima dessa unha ali, a gente vai passar a base fosca. Base fosca da Top Beauty. Enquanto seca a base fosca, vocês podem tirar o borradinho do lado da unha da cliente. Então, quando for fazer o esponjado, não precisa passar o esmalte branco e vocês tirarem o borrado. Pode tirar depois. O pincel que a gente vai trabalhar é o pincel fino, que é o pincel dois zeros. Fino detalhes, que ele está cadastrado lá na loja. E a base fosca, meninas, vocês têm que cuidar que quando passa ela, já não dá para decorar em cima, tá? Ela demora um pouquinho para secar. Então, é o tempo certinho de vocês passarem, fazer o esponjado, passar a base fosca, tirar o borrado da unha da cliente e já fazer a decoração. Depois a gente só tira o excesso aqui para ficar bem certinho quando for passar o protetor da cor. Meninas, as tintas que a gente vai trabalhar é a tinta acrílica fosca da Naturi Colors. Essa tinta aqui é a mesma daquele vidrinho que eu uso nos vídeos anteriores do vidro grande. A facilidade dela é que vocês podem trabalhar com a tampinha. O nanquim, aqui já está uma gotinha do nanquim, já está colocado no papel manteiga. Embaixo do papel manteiga, guardanapo e água, tá? Que eu sempre molho. Então, esse pratinho vocês vão trabalhar sempre do ladinho com ele. Vamos trabalhar com dois pincel. Um pincel mais grosso e outro pincel mais fininho, que é o 2-0. Então, vamos começar com o pincel fino. O primeiro traço que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com a tinta da Naturi Colors. O nanquim vai ser só para fazer um traço mais detalhadinho. Vamos fazer meia voltinha. Vai ser três voltinhas aqui na unha, desse traço. Pontinha do pincel, meninas, a mão bem leve. Aqui por fora. Fez as três linhas. Na primeira linha, a gente vai fazer risquinhos. Pontinha do pincel, a mão bem leve, para deixar o traço bem fininho. Segunda linha, a gente vai fazer como se fosse Vzinho, meninas. Vai emendando um risco no outro e fazendo o V. A mão bem leve e o traço bem fininho. Agora eu vou pegar o pincel. Vocês podem fazer com o boleador também, mas eu prefiro fazer com o pincel que é uma ponta um pouquinho mais grossa. Em volta, também a gente vai fazer com a tinta da Naturi Colors. Não façam esses traços com o nanquim, tá? Faz as bolinhas mais destacadas. No outro lado da unha, a gente vai fazer mais meia volta. Dentro, a gente vai fazer mais uma. Uma bolinha bem no cantinho da unha. Risquinhos. A mão bem leve. Aqui em volta, também risquinhos. Voltando com o pincel, que é da ponta grossa. Como eu falei, vocês podem fazer isso com o boleador também. A parte menorzinha do boleador, para fazer as bolinhas mais certinhas. Agora eu vou fazer na outra unha o mesmo traço, só que a gente só vai mudar o lado. Encosta o pincel, faz meia volta. Aqui, encosta o pincel. Nesse aqui vai ser só duas. Nesse daqui, a gente já vai fazer o Vzinho. Bolinha. Aqui no cantinho. Sempre faz a bolinha no meio, minhas, para vocês puxarem o risquinho. Bem certinho. O outro lado, a gente vai fazer mais uma volta, também um pouquinho maior. Esse esponjado, vocês podem fazer com a cor que vocês preferirem, tá? O bom desse esponjado, aqui desse desenho, é vocês fazerem com cores mais claras. Muito forte, não fica legal, porque o desenho já é bem carregadinho na unha. Aqui vocês fazem também a mesma voltinha. Risquinhos. Tudo com a tinta da Natura e Colors, meninas. O nanquinha a gente vai trabalhar com traços mais fininhos. Agora o pincel. Bolinhas em volta. Essas bolinhas aqui vocês podem molhar bem o pincel. Quando colocar ela na unha, já pode colocar apertando o pincel, para a bolinha ficar bem destacada e mais forte. Agora, meninas, a gente vai trabalhar com o nanquim. O nanquim já está ali no papel manteiga. Só a pontinha do pincel. E a gente vai fazer em volta dessa unha, quadradinhos. Não certinho, tá, meninas? Bem bagunçadinho. Se vocês fazerem certinho, não fica legal. Vai completando toda a unha. Ó, o nanquim para que que serve? Só para vocês fazerem esse contorno aqui, esses traços fininhos. E fazendo os quadradinhos na unha. Até completar toda a unha da cliente. Aqui, meninas, é a mesma coisa. Começa no canto da unha e vai fazendo quadradinhos. Bagunçadinhos, tá? Nada de fazer ele certinho. Que ele fica mais bonito na unha. Vocês emendando um risquinho no outro. Com o nanquim e só com a pontinha do pincel. Aquele contorno que a gente fez por primeiro, ele tem que ficar mais forte. Então, por isso que a gente usou a tinta da Naturi Colors. Esse daqui, como é um detalhe no meio da unha, ele tem que ficar mais clarinho. Então, tem que fazer com o nanquim. Agora, a gente vai trabalhar com as pedrinhas. Nessa unha aqui que foi feita, a voltinha, a gente vai colocar pedrinha de strass. A pedrinha que a gente vai usar é a taxinha dourada. Colinha da Kiss, que é a que a gente vai trabalhar. Passa a colinha na voltinha onde que a gente vai colocar as pedrinhas. Pode ser um paletinho de madeira normal mesmo, meninas. Só molha o paletinho na pedrinha e vai colocando. Como a gente fez essa voltinha, ela mais baloadinha. Então, vocês colocam a pedrinha conforme o contorno que a gente fez com o preto. Esse contorno faz com o pincel do esmalte mesmo, tá, meninas? Nessa mão aqui foi feito nas duas unhas anelária do meio. Nessa daqui foi no indicador e na unha do meio. Então, meninas, agora eu vou passar o protetor da cor, que é o protetor da cor da Nat. Algumas meninas falam que o nanquim borra. Vocês têm que cuidar que o nanquim é só pra esse traço que eu mostrei pra vocês. Porque quando vocês forem passar o protetor da cor, a unha já tá seca. Então, não vai borrar. Olha só, meninas, o protetor, o desenho já tá seco. Então, não borra, tá? Vocês têm que cuidar com o nanquim pra não fazer traço grosso. Meninas, todo esse material que eu usei, eu tenho à venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria, neabelasunhas.com.br. O site entrega pra todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes. Então, é isso, meninas. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostem. Então, meninas, gostou do vídeo? Curtam aqui, dê o seu like, deixe o seu comentário. Dê ideias do que eu posso estar fazendo nos próximos vídeos pra vocês. Sigam as minhas redes sociais, a minha loja virtual. Tem todos os materiais que eu uso nos meus vídeos. Esmalteria, neabelasunhas.com.br. Falo em todos os vídeos. O site entrega pra todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes. Então, não esqueçam de comentar, de curtir e dê seu like aqui nos meus vídeos, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.